Agradeço a Brumão, presidente. Que abre mão. Temos uma declaração de líder solicitada pela pancada do PSDB. Na sequência, o presidente tem uma declaração de líder da pancada do PP. Bom dia, presidente, colegas vereadoras, vereadores, quem nos assiste pela TV Câmara e pelas redes sociais. E aqui no plenário. Bem, eu ocupo esse espaço de declaração de líder para compartilhar, então, dois momentos onde estive representando essa casa e também uma reunião junto à CRE na semana passada. Então, a primeira representação que eu apresento aqui trata, então, da inauguração da Penitenciária Estadual de Bento Gonçalves. Não é na nossa cidade, mas é na região. Nós sabemos que Bento Gonçalves tem estado agora à frente dos índices de criminalidade no Estado. E como o crime é organizado, ele está organizado através dos celulares, através de uma grande rede, onde há um trabalho construído lá em Bento, certamente facilita, favorece a nós também. Então, a inauguração foi na quinta-feira, dia 3. A gente tem algumas fotos. Houve um investimento, então, de 31 milhões. Ele foi possível por meio de permuta com a construtora, por um imóvel do Estado. Esse projeto começou lá atrás e demorou um pouco, mas foi uma ideia a partir de Bento Gonçalves, que se viabilizou essa possibilidade de permuta para a construção junto com o Estado. São 420 vagas, serão preenchidas pelos ocupantes, que hoje estão em um presídio no centro de Bento Gonçalves, trazido, como aqui também, uma realidade de bomba-relógio. Foi construída, então, uma área de 5.600 metros quadrados. O sistema, dentro dessa mesma metodologia, com permuta, está sendo construída, já praticamente finalizada, uma casa em Sapucaia, com 600 vagas. E também haverá ampliação do presídio de Canoas. O que eu destacaria, como bem positivo, é o tratamento penal que vai ser administrado nessa casa prisional. Então, eles terão todos uniformes e material de higiene. Além disso, escâneres corporais. O que já inibe a entrada de celulares. Quando entra material de higiene pela família, entra coisa que não tem que entrar, entra chip, entra outras coisas. E, além disso, uma parte muito importante que eu sei que todos nós defendemos, que é a questão do trabalho prisional. E eu também destacaria o alinhamento entre o governo estadual e o municipal, com o projeto de implantação de trabalho prisional. já tem estar alinhado com a fabricação de suco. Eles citaram três possíveis parceiros. E vale lembrar as indicações que já fizemos aqui neste município em relação ao trabalho prisional, que parece que nada aconteceu. O segundo, a segunda representação dessa casa foi, então, em relação... foi no Hospital Geral, a inauguração da área do pronto-socorro, que foi revitalizada. Então, não houve ampliação, mas uma revitalização que permitiu, agora, maior... que permite maior conforto aos pacientes e também estar dentro das novas... das normas da vigilância sanitária. Não é porque é público que tem que ser velho, mal pintado, com aqueles mofos na parede, não. Então, a equipe que estava ali trabalhando estava muito feliz com esse projeto. E o que a gente destaca, gente? Como que se viabilizou essa reforma? Foram cerca de 70... O custo da obra foram 370 mil reais. De que forma que esse dinheiro foi sendo guardado na poupança? Com aquele projeto Troco Amigo, da farmácia Panvel, o Lions Club, com a reciclagem de óleo de cozinha, a CDL, com o programa Homens na Cozinha, e ainda a Sense Empreendimentos, com uma ação de constelação solidária. Esses quatro projetos da sociedade civil e da iniciativa privada foram guardados pelo Hospital Geral numa poupança até viabilizar, então, essa obra. Destacar a importância dessa parceria entre o público e o privado, e que isso tenha acontecido muito e a gente tem que fazer cada vez mais. E também destacar que, presencialmente, o dirigente, o Sandro Junqueira, agradeceu muito, presidente Cassi, na esta casa, a parceria que tenha havido com a ajuda ao hospital, e na busca de emendas, enfim. O terceiro aspecto, então, foi, inclusive, a assessora do deputado Zucco, está aqui hoje. Nós estivemos, então, em reunião na Quarta Crê, na semana passada, em razão da implantação da escola cívico-militar. A escola escolhida, a vereadora Gladys, até já vibramos juntas com relação a isso, foi a Alexandre Zátera, no Desvio Risso. Estivemos, então, presentes em uma... o que foi chamado de uma audiência de esclarecimento, certo, Ana? Que era no sentido de ter lá todos os integrantes, quem estava presente era o diretor-geral da Secretaria de Educação, Paulo Magalhães, o deputado e tenente-coronel Zucco, a coordenadora, a nova coordenadora da Quarta Crê, a Viviane de Valle, e a diretora da escola e quatro professoras. Esta escola, o critério, de forma, assim, resumida para a escolha, foram duas escolas no Estado, aqui em Caxias, Alexandre Zátera, e em Alvorada, a outra escola. Então, um dos critérios era que fossem escolas de 500 a 1.000 alunos. Foi deixado muito claro ali pelo nosso... pelo diretor, Paulo Magalhães, que não interfere na pedagogia da escola, no caso, na parte pedagógica. É da sala de aula para fora. A presença, então, dos monitores, que serão homens e mulheres. Foi destacado que metade é mulher, em função de que existe muito alto o índice de meninas que se automutilam, inclusive, em partes íntimas. Então, a importância de ter mulheres também para acompanhar essas situações delicadas. Outro critério, os critérios também estão relacionados à vulnerabilidade social, ao baixo e DEB. E também vale lembrar que, dentro do programa RS Seguro, os oito bairros contemplados na cidade, que um dos eixos é a prevenção, era o desvio-risco. Então, esse conjunto de indicadores, vulnerabilidade social, zona de risco, o risco é uma zona de risco grande em relação a usuários e tráfico de drogas, e o baixo e DEB. Haverá também um recurso federal de um milhão por escola, um milhão anual por escola. Metade disso é utilizado para uniforme e a outra metade para reforma da estrutura da escola. Se tiver necessidade de cancha, telhado, o que for, para a estrutura da escola. Eu destacaria aqui a importância, o que ficou muito presente foi a alegria e o alívio da diretora e das professoras. Pelas dificuldades que elas vêm enfrentando na escola, elas decidiram assumir, quando estava no momento de eleição da escola, e resolveram, aquele grupo que estava lá, resolveram assumir o desafio de administrar essa escola. E elas viram, assim, essa vinda da escola cívico-militar como uma ajuda até meio divina, porque elas vivem uma situação forte lá de carência, de vulnerabilidade. Esses dias, até conversando com a vereadora Gladys, a gente tem relatos de situação muito grave acontecendo nessa escola. Não vou trazer aqui, porque a vereadora ficou de clarear alguns aspectos. Mas, enfim, a diretora Cristiane trouxe, assim, muita alegria. O próximo passo, depois dessa audiência lá de esclarecimentos, era uma audiência pública na escola, uma consulta popular com toda a comunidade escolar, que, pelo que eu sei, já ocorreu e foi aceita, e aí tem todo o trâmite burocrático para acontecer. Então, era isso que eu queria informar a todos. Eu agradeço o espaço. Muito obrigada. Obrigada.